Esquita Esquita A porta do seu amor A calçada faz a cama O sereno cobertor Dona Rolinha Tanto amor Caiu no laço Se embaraçou Toda vez que eu te vejo Sinto por ti atração Vem matar todo o desejo Do meu pobre coração Dona Rolinha Mas tanto amor Caiu no laço Se embaraçou Amor de perto é querido De longe é mais estimado O de perto me dá pena De longe me dá cuidado Estou na rolinha Mas tanto amor Mas tanto amor Caiu no laço Se embaraçou Quem quer bem dorme na rua Na porta do seu amor A calçada faz a cama A calçada faz a cama O sereno cobertor Dona Rolinha Se embaraçada faz a cama Tanto amor Se embaraçada faz a cama Se embaraçada Se embaraçou Dona Rolinha Se embaraçada Tanto amor Caiu no laço Se embaraçou Se embaraçada faz a cama